Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.store Bonjour Meu nome é Eduardo Guerra Estou aqui no canal 3DU para falar de um jogo chamado Flamme Rouge Flamme Rouge em francês Abusando aqui do meu sotaque francês Significa bandeira vermelha Por que um jogo de corrida de bicicleta se chama Flamme Rouge? Porque nas corridas de bicicleta no último quilômetro Costuma ter uma bandeira vermelha Que indica para os corredores que a corrida está acabando O Flamme Rouge É um jogo de corrida de bicicleta Foi trazido pela Conclave Eu sempre quis achar um jogo de corrida que fosse ser assim Nossa que legal E realmente o Flamme Rouge foi um jogo que acabou para mim pelo menos Cumprindo esse papel de ser um dos jogos de corrida da minha coleção Vamos lá Ele é bem diferente Vou até já dar o... Antes que eu esqueça Já vou até carimbar um diferentoso aqui Para começar você não controla um corredor Você controla dois corredores Uma equipe Então você vai ter o baralho Do Sprinter E do Roller E aí dependendo Do que você De cada um dos dois O deck deles tem cartas diferentes Tá? Então Você pode usar isso aqui como referência Então toda rodada Basicamente você vai sacar três cartas E vai escolher Quanto que cada um vai andar naquela rodada E aí todo mundo vai escolher também E ele é um jogo Que eu diria aí Posso dizer que seria uma coisa parecida com um deck unbuilding Em que você vai desmontando o seu deck Então toda vez que você usa uma carta Por exemplo se você usar essa carta de nove aqui Que é a carta maior que tem Tá? Ela vai sair do seu deck Tá? Então assim Você vai enfraquecendo o seu deck E a medida que você vai também Ficando na frente Você vai tomando vento Você vai ficando mais cansado E aí você acaba As cartas que entram no seu deck São sempre cartas que vão piorar o seu deck Então na real você vai tirando as cartas boas Você vai tirando as cartas Você vai usando E vai entrando O que pode entrar é carta ruim Então você tem que saber gerenciar isso muito bem Para poder chegar no final da corrida Em primeiro lugar Tá? E é legal que vem várias pistas Vem aqui as pecinhas de pista Para você montar Vem várias pistas para você montar Na internet tem várias outras E ainda tem um aplicativo Que você pode baixar Onde você pode montar a sua pista Muito legal Teve um pessoal lá de Juiz de Fora De onde é a conclave Que montou uma pista Simulando um trajeto Lá dentro da cidade Eu achei muito legal Inclusive foi uma das partidas Que eu joguei com ele Tá? E aí o que é legal É que assim Vamos supor Eu vou mostrar para vocês aqui A galerinha de bicicleta Olha que bonitinho que é Tá? Então por exemplo Uma coisa que é legal É que por exemplo O cara que está na frente Aqui Vamos supor que não tem ninguém Aqui na frente dele Tá? Ele vai tomar vento Então ele vai tomar uma carta de exaustão Que é uma carta ruim no deck dele Por outro lado O cara que parar Uma distância aqui Pode até ser um grupo Vamos supor que esteja assim Não sei se está dando para ver O carinha azul ali atrás Está vendo? Então como ele está só a um Um de distância Ele vai pegar o vácuo Desse cara da frente E vai chegar para frente Tá? Então como você controla dois Muitas vezes você consegue Trabalhar Para que esse tipo de efeito Aconteça E você consiga andar Sem gastar as cartas Para isso Tá? Outra coisa muito legal É por exemplo Aqui ó Por exemplo Está vermelhinho Tá? E aqui está azulzinho Tá? Então você tem Onde está azulzinho É descida E onde está vermelho É subida Então por exemplo Na descida Você vai andar no mínimo 5 E na subida Você não pode andar Mais do que 5 Então se você gastar Uma carta alta aqui Você vai estar perdendo E se você gastar Por exemplo Uma carta baixa Ou até uma carta De exaustão Do seu deck Aqui Você vai estar Aproveitando Para poder Você vai estar Aproveitando Aquela descida Digamos assim Para descansar E tirar cartas Menores do seu deck Sem precisar andar Pouco Então é muito legal Então é muito legal Você vai controlando Os dois Vai tentando Gerenciar a corrida Para você fazer O melhor uso E saber gastar As cartas certas Na hora certa Tá Achei muito legal Achei muito legal O Flamme Rouge Um jogo de corrida Bem diferente E eu já estou ansioso Para pegar O Peloton Que é a expansão Que está chegando Aí Tá Que aumenta Para seis jogadores E acrescenta Umas pistas Diferentes Tá Mas isso é assunto Para um outro vídeo Tá Fica aí a dica O Flamme Rouge Um abração Até a próxima Tchau